Se é pra deixar o lançamento, deixa aquelas que gostam né, de investimento O mais bobo do bagulho Chacacarencavidor, vou procurar outra ruta Chacacarencavidor, vou procurar outra ruta Não tem ninguém pra eu comer, vou tacar na bruna Não tem ninguém pra eu comer, vou tacar na bruna Chacacarencavidor, vou procurar outra ruta Chacacarencavidor, vou procurar outra ruta Não tem ninguém pra eu comer, vou tacar na bruna É piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nas cachorras, é piro nas casas, nas casas, nas casas É piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nas cachorras, é piro nas cadelas É piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nas cachorras, é piro nas cadelas Você tá demais hein DJ bebê Só dia de maldade, só produção mostra Esse cara é meu grau mesmo É o terror da lombinha É DJ Prodowski né É o bispo a pão dos baile 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 Fica cacarenga vidor, vou procurar outra Fica cacarenga vidor, vou procurar outra Fica cacarenga vidor, vou procurar outra É piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nas cachorras